No Brasil, são cerca de 2 milhões de pessoas com transtorno do espectro autista. São muitos desafios e um dos mais difíceis é o preconceito. Passei dentro do transporte público, onde eu estava sentada nos dois assentos com ele. Uma senhora chegou, puxou ele, tirou ele do assento e queria que eu colocasse ele nas minhas pernas, sendo que ele não fica de jeito nenhum. No Piauí, são cerca de 70 mil pessoas com transtorno e pouco mais de 9 mil com a carteira, que garante uma série de direitos. Agora, uma ação integrada entre a Secretaria de Segurança Pública e a Assembleia Legislativa vai garantir um canal de acesso via aplicativo de mensagem para o recebimento de denúncias. Uma rede que inclui Defensoria Pública, Ministério Público, inclui a Assembleia Legislativa, as entidades organizadas na sociedade em defesa dos autistas e o acolhimento do governo do Estado. Tudo o que visa atender as pessoas, os grupos vulneráveis, mulheres, crianças, adolescentes, e agora o público neurodivergente, a gente está aqui à disposição justamente para melhor servir toda a população e a gente louva a iniciativa do presidente da Assembleia, o deputado Franzé. Nesta terça-feira, o Disque Denúncia de Tolerância Zero à Discriminação de Pessoas com Autismo foi lançado no Piauí a partir da confirmação da denúncia. Os procedimentos legais começam a ser adotados. Nosso trabalho é também um trabalho pela inclusão, pela defesa dos direitos dessas pessoas e especialmente com a conscientização, compromisso com a conscientização da educação e direitos da sociedade. É uma parceria que a gente já busca desde o começo dessa nova gestão estadual, que elas têm uma preocupação muito grande com essa população que por muito tempo foi vista enquanto invisível. Então são as pessoas com deficiência, população LGBT, mulheres, crianças e adolescentes. É uma parceria que a gente está muito orgulhoso de firmar hoje. Obrigada.